Olá, salve, salve, sexta-feira e mais uma edição do Estação Cultura entrando no ar ao vivo pelo sinal digital da TVE. E o programa de hoje tem samba com o cantor e compositor carioca Marquinho Satã, trazendo para ti um pouco do que vai acontecer amanhã na terceira edição da Saldanha Show. Também vamos falar sobre fotografia em uma oficina com o artista visual Leandro Selister. Também tem oficina sobre vídeo e cinema. Também tem a nossa equipe de filmagem que teve ontem na oficina popular, bom, oficina popular que a gente tem de cinema e vídeo. Bom, aqui no estúdio a gente também fala, também mostra, ontem o pessoal teve na Uofra Talkings que promoveu empreendedorismo negro e a gente mostra o que foi discutido por lá ontem. Bom, o Marquinho Satã já está aqui conosco juntamente com banda e é com ele que a gente começa o Estação Cultura desse dia 25 de janeiro, sexta-feira quente em Porto Alegre e o sábado também vai ser bem quente lá pela Saldanha. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura, bem-vindo a Porto Alegre. Obrigado, Domício. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, meu povo do Rio Grande do Sul. Meu nome é Marquinho Satã. Fica ligado. Atenção, hoje é meu aniversário. Sério, Marquinho? Meu presente, obrigado. Pô, seja bem-vindo. Parabéns aí pelo... Muito obrigado e feliz ano novo a todos, né? Que é a primeira vez que a gente está vindo aqui esse ano, dando o pontapé inicial. Começando aí, falando já daqui a pouquinho dos outros trabalhos que a gente já está preparando para sacudir esse ano com muito samba, se Deus quiser. Bom, os trabalhos dando sequência nessa longa jornada de samba aí, tu entre os grandes compositores e as grandes vozes do samba, para quem não conhece ainda, que sabendo, né, Marquinhos? Muito obrigado. Muito obrigado a você, Domício, e obrigado a essa rapaziada que compõe, essa rapaziada que nos acompanha, os músicos, né? A gente fica super feliz de estar podendo trocar essa energia, essa empatia toda e bater um papo e mostrar o nosso trabalho para esse mundo afora. Bom, vamos começar já mostrando um pouco desse trabalho, acompanhado pelo pessoal aqui de Porto Alegre. A banda toda aqui de Porto Alegre, como é que está? Aqui, essa rapaziada é da melhor qualidade. O alemão Charles é uma pessoa que eu tenho... Eu não trabalho sem a minha banda do Rio, mas em Porto Alegre a qualidade é tão grande, sem desmerecer as outras capitais. Porto Alegre é uma qualidade tão grande que depois que eu conheci esse camarada aí, o alemão Charles, o Silfarni, essa rapaziada aqui é redondinho, então fica fácil. Então vamos mostrar um pouco do trabalho já. Vamos mostrar então o samba do Candeia e do Noca do Portela, que está perpetuado assim. Faz um lá maior para nós, por favor. Coisa linda. Firme esse pandeiro. Hoje tu voltas aqui, com um semblante a sorrir, esperando que eu te receba e te dê. Muitos beijos de amor, esquecendo afinal, o que entre nós se passou. Foi você quem me errou, se ajoelha aos meus pés, mas não vales mil réis. Te conheço, afinal, não mereço perder tantos anos na vida, tentarei te esquecer. Mulher o quê, rapaziada? Perdida. Vi! Perdida, por que não? Honraste um homem, manchaste o meu nome, e tudo quanto te ofertei jogaste fora. Como moeda sem valor, um grande amor que me encontrou, me valorizou. Perdida, por que não? Honraste um homem, manchaste o meu nome, e tudo quanto te ofertei jogaste fora. Como moeda sem valor, um grande amor que me encontrou, me valorizou. Mas hoje, hoje, tu voltas aqui, com semblante a sorrir, esperando que eu te receba e te dê. Muitos beijos de amor, esquecendo afinal, o que entre nós se passou. Foi você quem errou, se ajoelha aos meus pés, mas não vales mil réis. Te conheço, afinal, não mereço perder tantos anos da vida, tentarei te esquecer. Mulher diz, perdida, que lindo! Perdida, por que não? Honraste um homem, manchaste o meu nome, e tudo quanto te ofertei jogaste fora. Como moeda sem valor, um grande amor que me encontrou, me valorizou. Me valorizou quem me encontrou, me valorizou quem me encontrou. Me valorizou quem me encontrou, meu nome é Marquinhos Satã. Coisa linda! Muito bem, esse é o Marquinhos Satã que toca amanhã na Brana da Saldanha, daqui a pouquinho a gente conversa sobre esse show e sobre mais coisas. E houve também mais música aqui no Estação Cultura. Bom, quem não gosta de registrar paisagens e imagens interessantes ao caminhar pela cidade? A verdade é que a fotografia se tornou muito prática com a disseminação dos smartphones, mas como transformar essas fotos em arte? Para quem quer levar mais a sério essa atividade, o artista visual Leandro Selister vai oferecer uma oficina de mobigrafia que significa a arte de capturar e editar imagens com o celular. Quem vê essa imagem pode não enxergar, mas ela é o resultado de uma sobreposição de sete fotografias. E o que mais surpreende é que foi feita totalmente por um único celular. Esse é apenas um exemplo de edição entre as diversas opções da mobigrafia. Essa aqui também, ó, é uma foto que eu recortei todo o fundo e sobrepus com uma outra fotografia de um céu, e uma foto comum de um, era um, 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 uma pessoa na rua subindo as escadas ali do trem Zurbia, né, sabe? Então acho que é, que é, que é muita possibilidade. Na oficina, Leandro Selister ensina como transformar fotos de celular em arte utilizando o aplicativo gratuito Snapseed. Qualquer pessoa pode participar. É só ter um smartphone e gosto pela fotografia. As pessoas estão com o celular o tempo inteiro. Hoje ele ficou mais fácil também para viagens, né, E eu, em função disso, como eu estou sempre com o celular, o meu, meu trabalho mesmo, e que eu tento mostrar para os alunos, é essa coisa do cotidiano, sabe? Das pequenas coisas, às vezes as coisas mais banais possíveis, que são transformadas a partir de um olhar atento. Todo mundo é criativo, todo mundo tem criatividade, é uma questão de exercer, e é isso que eu busco muito na oficina, né? Não só apresentar as possibilidades de captura e edição, mas de instigar mesmo, sabe? E provocar as pessoas para que assumam esse lado criativo. A segunda edição da oficina popular de filmagem ocorre na Casa de Cultura Mário Quintana, conosco no estúdio, a Luciana Tobelo, que dá esse curso, que ministra esse curso. Tudo bem, Luciana? Tudo bom, Domício? Bom, mais uma vez aqui, mais uma vez essa edição desse curso, que na realidade a gente tem, a gente é bombardeado por imagens, a gente está sempre produzindo narrativas, mas a ideia desse curso é produzir narrativas com outros teores, de outras formas, e saindo do padrão de modelos diferentes, é essa a ideia, né? É isso aí, é produzir narrativas, esses jovens produzirem narrativas, suas histórias, e além de estarem juntos, né? De ter uma sociabilidade, de encontrar outros jovens, e contar histórias num encontro com outro. Bom, e essa é uma oficina longa, né? Ela começa em fevereiro, de quando ela vai? Ela começa dia 6 de fevereiro e vai até 24 de julho, todas as quartas-feiras, das duas e meia da tarde às seis e meia da tarde. Bom, é uma oficina prática, né? Só que também é uma ideia de usar vários formatos, pensar no que tiver à mão para fazer essas narrativas também, né? Isso, ela vai ter uma parte teórica, né, que é 3, 4 encontros justamente para apresentar essa linguagem cinematográfica para os jovens, ver trechos de filmes, enfim, poder dar um pouquinho de base para esses jovens e depois é a prática, é eles escreverem os roteiros e a gente filmar junto esses roteiros que eles produziram. Por isso que a longa duração da oficina, que das outras vezes foram 3 meses, e saiu muita coisa boa dali, então agora em seis meses a gente pretende coisas melhores ainda. Bom, até para desconstruir uma narrativa comum, a gente precisa aprender a construir as narrativas, então tem que fazer uma leitura primeiro, para depois uma interpretativa, para depois começar a desconstruir essa leitura padrão que temos aí, né? A ideia mesmo é dominar minimamente a linguagem para depois desconstruí-la totalmente, assim. E aí, como é que funcionam as inscrições? As inscrições são pelo teu e-mail, né, Luciana? São pelo e-mail, que é cinemapoapopular.gmail.com Bom, e também pode o pessoal entrar em contato diretamente contigo, né, pelo tubelo, tubelo com dois L's, ponto luciana.gmail.com E as aulas acontecem lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Vão começar na Casa de Cultura Mário Quintana, quarta-feira, 6 de fevereiro, às 2h30 da tarde. Lembrando que as inscrições já estão abertas, tem um limite para um número de alunos? Isso, vão ser 25 vagas. Então, é interessante as pessoas já começarem a correr. Já começarem, porque já está, já temos ainda umas 10 vagas disponíveis. Então, é bom o pessoal agilizar. Certo, obrigado, Luciana, pela tua presença. Eu que agradeço. Parabéns, esperamos aqui no ano que vem para a gente poder falar. E mais, esperamos para a gente poder mostrar trabalhos desse pessoal das oficinas. Mas, quem sabe, numa próxima... Com certeza. Certo? Obrigada. Até mais. Bom, a gente faz um rápido intervalo e já volta com o samba e pagode de Marquinhos. Só tem mais informação aqui no Estação Cultura. Rapidinho, já voltamos. Está bonito assim, agora eu sei. Que o amor que você prometeu não foi igual ao que você me deu. Era mentirão que você jurou, mas não faz mal. Eu aprendi que não se deve crer em tudo aquilo que alguém nos diz. No momento de prazer ou de amor, mas tudo bem. Eu sei que um dia vai e outro vem. Você ainda de encontrar alguém para lhe fazer o que você me fez. Diz aí. Que lindo. Na hora do sufo, eu sei que você vai me encontrar. Com a mesma conversa que um dia me fez. Apaixonado. Está bonito. Por alguém de uma falsa consideração. E aí? Oh, aí. Você vai perceber que eu estou numa boa. Graças a Deus. Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém. As amantes da vida que vem para o bem. Olá, lá, 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 lá. E aí? Oh, aí. Você vai perceber que eu estou numa boa. Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém. Mais amados na vida que vem para o bem Mais amados Mais amados na vida Que lindo, rapaziada! Obrigado! E daqui a pouquinho tem mais Marquinhos Satã aqui no Estação Cultura e amanhã na Banda da Saldanha sobre esse show a gente fala daqui a pouquinho. Bom, de hoje até 3 de fevereiro os livros ganham destaque em Rio Grande na Zona Sul do Estado. Para comemorar os 50 anos da Universidade Federal de Rio Grande foi organizada mais uma Feira do Livro com muitos eventos paralelos. São 25 bancas, 53 sessões de autógrafos 40 outras atividades como ações literárias e shows. O patrono é o professor Péricles Gonçalves. A feira está acontecendo na Praça Didio Durra no Balneário Cassino. Bom, e a segunda edição do Afro em Talks foi realizada nesta quinta-feira, ontem, no Vila Flores, aqui em Porto Alegre. O evento, que tem formato de talk show, é uma promoção da Rede Brasil de Afrodescendentes do Sul, a Reafro RS. E tu confere agora na reportagem. O Afro em Talks surgiu de conversas internas do nosso grupo, dos organizadores, que eram justamente umas questões de empreendedorismo negro. Então a gente gostaria de criar um evento que nós, empreendedores negros, a gente se sentisse bem, a gente pudesse abordar temas relevantes e também buscar exemplos de empreendedores negros para motivar e dar mais suporte no dia a dia do empreendedor negro. A gente traz uma carga de empreendedorismo, mas também tem uma carga cultural para desmistificar essas questões do racismo institucionalizado. Também a gente tem um momento de black money, que é um movimento dos negros consumirem do próprio negro, porque a comunidade negra é muito ampla, ainda mais no Brasil. 55% da população é negra. Se a gente pegar isso em número, são 122 milhões de negros. Se a gente fosse botar isso como se fosse um país, a gente seria a 17ª população. Então, assim, um consumo isolado, tu acaba não tendo tanto fomento. Então a nossa ideia é criar comunidade para que todo mundo consuma entre os negros do próprio universo negro, que a gente detém aí de produtos. Rosane é uma das empreendedoras de marca de maquiagens gaúcha voltada para a mulher negra. Ela participa desta segunda edição do Afrontalks como um exemplo de empreendedorismo e inovação. Eu fui para dentro de um laboratório e desenvolvi, é isso que as pessoas não entendem. A nossa pele é diferente, não é pegar uma base e colocar pigmento. Existem produtos que a gente não pode colocar na pele porque ele é cinzenta, ele deixa vermelho. Eu contratei uma especialista em pele negra e assim surgiu o Divas Black. Já Maria Cristina é militante do movimento negro há mais de 20 anos e sabe bem o que é o racismo institucionalizado. Ela é uma das participantes do Afrontalks e ensina como combater este problema naturalizado em nossa sociedade. Todo mundo pode fazer uma parte dessas ações com aquilo que melhor pode se apresentar. O professor, o político, o médico, os meios de comunicação, de marketing trazendo mais pessoas negras para suas matérias estudando mais os médicos sobre a saúde da população negra os empreendedores conhecendo os afroempreendedores como é que funciona tudo isso. E é bem importante salientar que esse não é um evento de negros é um evento de negócios então a gente quer fomentar negócios então todo mundo que se sinta à vontade de participar é super bem-vindo a gente tem sempre nas nossas comunicações os ingressos disponíveis então a gente gostaria que mais gente até que uma diversidade maior fosse abrangida nesse negócio. É um evento de empreendedorismo negro com protagonismo negro mas é um empreendimento para todo mundo. Marquinhos Satã é nome e espírito do samba nascido e criado ao pé do Morro do Salgueiro cantor e compositor carioca ganhou as rodas de samba nos anos 80 e está em Porto Alegre para participar do projeto Saldanha Show Saldanha com o qual ele tem uma relação aqui, pô, ganhou as rodas do Rio não ganhou as rodas de samba do mundo inteiro, né Marquinhos? Graças a Deus, graças a Deus. E essa relação com Porto Alegre aqui também a proximidade com Pedro Diogo que já se foi infelizmente mas que deixou o espaço bem bacana e tu está aí mais uma vez chegando aqui a Porto Alegre, né? Exato, super feliz e a gente fica saudoso, né? Eu sou velho, então hoje eu estou fazendo 64 então a pessoa da antiga normalmente é saudosista e o Diogo é um amigo que eu aprendi a gostar um camarada que a gente fez uma amizade muito legal e no Rio sempre nos encontramos todas as vezes que ele foi participei dos desfiles da banda Saldanha no Rio de Janeiro as oportunidades em que estive durante o Carnaval e é uma coisa assim realmente de paixão e nos deixou aí de repentemente como acontece, né? essas coisas que só o Papai do Céu explica e ficou tudo a cargo do Dioguinho Barbosão que está junto da banda Saldanha agora aí à frente também junto com o Dioguinho e a gente está super feliz da repaginada que eles estão dando e continuando o trabalho que o Diogo deixou então a gente fica muito feliz e eu aqui, aqui vai meu agradecimento do fundo do peito de poder participar iniciar o ano participando dessa nova modalidade aí que é o Saldanha Show muito obrigado a todos vocês aí bom, e como vai funcionar a festa lá? a festa vai ser naquele sistema, né? a gente está aqui com o disco aqui que tem clássicos do samba exatamente composições tuas aqui que o pessoal já conhece na tua voz há bastante tempo já e como é que vai ser? o show vai ser parecido com esse disco? como é que funciona o show? exato, esse disco que é ao vivo vai ser parecido com ele a gente mostrando também muita coisa nova que eu estou agora escolhendo repertório para um próximo trabalho é uma dificuldade enorme porque nós estávamos com 108 sambas muito legais e para você escolher seis que eu vou fazer um EP é muito difícil a gente conseguiu chegar a 35 a 18 estou em 12 pedi um auxílio a todo mundo conhece o Milton Manhãs o famosíssimo Pezão que é um mago, né? da escolha de repertório pedi um auxílio ao Pezão embora não vá ser o Pezão que vai produzir o disco vai ser o Carlinho e Sete Cordas pedi ao Pezão um auxílio segunda-feira a gente está fechando essa tampa e com seis músicas vou ficar com o coração partido que você deixa de colocar um autor que é teu amigo você deixa de colocar uma música a tuas vezes para poder colocar algum outro samba mas a gente tem certeza que vai vir muita novidade boa para essa coisa a gente enriquecendo a cultura enriquecendo o samba com certeza o samba está em modo contínuo não para de jeito nenhum balança mas não cai agoniza mas não morre aquela velha história então tem muito compositor muita coisa boa sendo feita e tem sempre não existe um momento ruim do samba porque as coisas não param de acontecer então essa é a prova que tem muita coisa sendo muito samba bom muita música boa acontecendo ainda né Marquês? exato Domício e eu costumo usar um critério quando eu vou ao produtor e nós vamos ouvir aquela sessão de músicas eu não coloco o nome de autor porque influencia eu tenho um samba lindo modéstia à parte humildemente falando um samba lindo que eu fiz com Arlindo há alguns anos atrás nós começamos no aeroporto de Congonhas terminamos no Santo Dumont bêbados mas foi uma coisa linda uma letra linda uma melodia muito legal eu dei a cabeça para ele que eu já estava com ela há algum tempo e Arlindo fez um pedaço nos encontramos coincidentemente na volta dos shows que fizemos em São Paulo e terminamos esse samba eu estou com tanta coisa boa que eu estou querendo não colocar esse samba agora guardar um pouquinho mais aí fico com medo de morrer e não ter mostrado samba é complicadíssimo essa parte de você finalizar a seleção de repertório mas com certeza quem ganha é o público a gente tem certeza que vai mostrar um trabalho para vocês da melhor qualidade um EP apenas com seis músicas mas vai ser muito legal pois é agora nessa ideia de novos formatos as mídias digitais estão aí tipo a indústria fonográfica mudou e fazer discos já nem existe mais praticamente é pensar em discos físicos e formatos diferentes então optaste por um EP por um EP porque você fazer com 14 com 10 músicas é difícil você colocar uma para tocar na emissora até porque já não tem mais as emissoras que tem um programa de samba é muito difícil então a gente quando consegue um espaço aqui como o teu que você consegue cantar duas, três músicas e contar um pouco da tua vida de como acontece o trabalho a gente fica super feliz por isso que eu disse meu presente de aniversário de 2019 estou super feliz mesmo quero te agradecer mas pensando sempre na qualidade musical para a gente fazer o melhor para mostrar o melhor para esse povo que adquire os nossos produtos e que lota as quadras como a Saldanha vai ficar lotada amanhã respeitando aí nosso trabalho então a retribuição que a gente faz é essa seriedade e mostrar música boa bom amanhã então já tem samba novo também o pessoal já aí com certeza vou furar um bloqueio lá e mostrar umas duas ou três para a rapaziada até para sentir o termômetro entendeu por ali a gente já sabe o que vai acontecer no futuro essas músicas que eu mostraria amanhã pode até ser que caiam do disco entendeu o rapaziada que determina mas é legal o pessoal já curtindo é uma oportunidade também de conhecer samba porque não só o que está no disco também e participar da escolha também junto com a gente bom lembrando que ainda tem o show do Puro Astral do Bom Partido e tem a DJ Manu Alves amanhã a partir das 3 horas da tarde o pessoal pode chegar lá e começar a fazer churrasco a banda da Saldanha para quem não sabe fica ali na Padre Cacique 1.355 Marquinhos obrigado pela presença aí pessoal da banda também deixa eu te dar um abraço aqui que é para poder aparecer também esse negão que eu fiquei na frente de negão bonito é o que eu fiquei na frente dele o tempo inteiro muito obrigado a vocês músicos muito obrigado a vocês poetas compositores meu nome é Marquinhos meu nome é Marquinhos Satã se liga aí então Barbosão produção Dioguinho Brasil Rio Grande do Sul Porto Alegre todo mundo na Saldanha amanhã a partir das 18 horas ah eu te choro deixa eu dar tchau deixa eu dar tchau e vocês fazem o samba aqui eu encerro o Islação Cultura esse é um BG bacana mas enfim eu encerro o Islação Cultura e encerro essa semana então com samba alto astral aqui Marquinhos Satã e o convite então para o pessoal passar no final de semana lá na Banda da Saldanha bom final de semana a todos e até segunda-feira às duas da tarde agora sim o samba que o samba merece respeito obrigado senhor por mais um dia quando começou quando começou era diferente tinha o nosso amor a pura semente que desfaz as mágoas traz a ilusão era o nosso amor uma só canção um abraço Alexandre Gaúcho outro tempo fez mudar a nossa vida e a nossa canção não foi mais ouvida ficou reduzida hoje é só refrão do nosso amor só recordação sacoar e pagar e foram os melhores momentos que me fizeram pensar porque sem tentacos de tudo fizemos o amor acabar quem mata o amor na semente merece sofrer canta comigo vamos lá e foram os melhores momentos que me fizeram porque sem tentarmos de tudo deixamos o amor acabar se a solidão é castigo fizemos por perecer quem mata o amor na semente merece sofrer quando começou quando começou o amor era diferente tinha o nosso amor afuracente que desfaz as mágoas traz a ilusão que era o nosso amor uma só canção como o tempo fez mudar a nossa vida que a nossa canção não foi mais ouvida ficou reduzida hoje é só refrão hoje é só refrão do nosso amor só recordação e foram comigo que foram os melhores momentos que me fizeram pensar porque sem tentacos de tudo deixamos o amor acabar se a solidão é castigo fizemos por perecer quem mata o amor na semente merece sofrer quem mata o amor quem mata o amor na semente merece sofrer quem mata o amor na semente merece sofrer quem mata o amor quem mata o amor na semente merece sofrer quem mata quem mata o amor na semente merece sofrer quem mata o amor na semente merece sofrer quem mata o amor na semente merece sofrer quem mata o amor na semente merece sofrer